Olá criadores e criadores, sou Francisco Peruso, aqui do Criadoro Peruso. Nós estamos chegando aí no final da época de criação, de 2020. E aí o que eu faço aqui em casa? Eu vou individualizando os machos, como a gente está vendo aí, cada macho separado para que eles não briguem, troque as penas. Algumas fêmeas aí já vão finalizando a criação com o filhote. Lógico que nós temos aí sempre casais que atrasam, né? Então eu costumo manter tudo junto, para ver se vai mesmo criar ou não. E alimentação? A alimentação continua a mesma, não mudo nada, tá? Continuo fazendo a mesma mistura, a mesma farinhada. Só essa parte de individualizar mesmo, tá? As fêmeas eu coloco junto, para descansar, para voar um pouco, tá? Porque as fêmeas dificilmente elas brigam, né? Quem mais briga é o macho, então a gente precisa estar individualizando ele. Agora as fêmeas você pode deixar tudo junto, que na verdade não vai ter problema nenhum. E aí vamos, porque o período de criação do tarim, geralmente, né? É lógico que tem as variações, mas vai de setembro, mais ou menos, até março, tá? Então como nós já estamos chegando aí em março, a gente já vai finalizando. Dá esse descanso, para quando for lá em julho, mais ou menos, a gente já poder recomeçar a preparar os casais. Lógico que com todos aqueles preparativos, né? Para que a gente tenha aí mais um ano de reprodução dos nossos bichinhos aí. Tudo tranquilo. Tá bom, pessoal? Obrigado, até a próxima. Não deixe de curtir aí o canal e compartilhar com os seus amigos aí. Abraço!